Relacionamento abusivo, o que é, como identificar se você está vivendo um relacionamento abusivo e como que você pode pedir ajuda para sair desta situação e deste relacionamento. Muito se tem falado sobre relacionamento abusivo e as atitudes que configuram tal ato. Apesar disso, você e tantas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse tema. Não sabem exatamente o que significa e como identificar essas características dentro das suas relações. Além do abuso em relações amorosas e é nesse sentido que as pessoas não conseguem identificar o que elas sempre associam a esse nome, relacionamento abusivo, a relacionamentos amorosos e nós vamos ver que não é só um relacionamento amoroso onde existe esta questão do abuso nesse sentido que nós queremos tratar aqui. Então, há também relacionamento abusivo familiar, corporativo, ou seja, no seu ambiente de trabalho e dessa forma você precisa descobrir quais são as formas de identificar e de se desvencilhar desses problemas sem muitos abalos emocionais. Por isso, nós vamos falar aqui sobre o que é relacionamento abusivo e dar algumas dicas e trazendo também a contribuição de um profissional que é um profissional da Zen Club, é a psicóloga Milena, ela traz um artigo que está exposto no site da Zen Club, ela traz alguma contribuição nesse sentido e é importante nós buscarmos a opinião de mais um outro profissional. Então, o que é relacionamento abusivo? Então, uma relação abusiva, em linhas gerais, é aquela que predomina o poder excessivo de um sobre o outro, a partir de ações, atitudes, ordens verbais que humilham, constrangem e limitam a outra pessoa. Então, para essa especialista, para a Milena, muitas pessoas estão vivendo um relacionamento abusivo e não sabem, por causa da ideia, que uma relação só é abusiva quando existe violência física ou violência verbal. Mas não, um relacionamento familiar, amoroso, com amigos e no ambiente de trabalho em que haja intimidação, abuso de poder, manipulação, privação da liberdade, punição, jogo de poder, violência psicológica ou humilhação pode ser considerado abusivo. Então, é comum associarmos o relacionamento abusivo e amoroso dos homens contra as mulheres. Sim, a grande maioria dos registros são nesse sentido. Mas vale lembrarmos que as atitudes abusivas podem acontecer com qualquer pessoa, independente de gênero, idade e de relação que seja estabelecida. Então, os relacionamentos abusivos são muito mais comuns, são mais comuns, na verdade, do que nós imaginamos. Pelo fato de, muitas vezes, o abuso vir disfarçado. Disfarçado de quê? Disfarçado de cuidado. Ele passa despercebido e a vítima desse abuso se sente cada vez mais em dívida, em culpa perante o outro. Isso é o que nos afirma a especialista Milena das Entúbrias. Um exemplo disso é você observar as seguintes situações. Os pais que interferem nos relacionamentos para defender os filhos, os parceiros que exigem saber a localização do outro, dizendo que é por segurança. Então, as pessoas que, por amar demais, não conseguem ver o outro sair com outros amigos. O nome disso tudo não é amor, e sim controle. Controle junto com a insegurança, medo, sentimento de inferioridade e de ameaça, está presente na personalidade dos abusadores no relacionamento. Então, como saber se estou em um relacionamento abusivo? Há alguns sinais que nós vamos relacionar. Há sinais de relacionamento abusivo, que são comuns e que podem ajudar você a se reconhecer dentro do seu cenário. E esses sinais não têm que estar necessariamente acontecendo simultaneamente em todos os aspectos. Às vezes pode ser apenas um ou outro, mas o mais importante é você conseguir se avaliar nessas questões. Então, o primeiro ponto, você sofre humilhação e julgamento por conta da sua vida do passado? Desde relacionamentos que você teve anteriormente, o tipo de profissão que você exercia, e até um certo comportamento sexual? Um outro ponto é ter a sua liberdade limitada por ameaças do tipo se sair, se sair não volte mais, ou eu não deixo você ir. Você é impedido de manter outras relações com um determinado amigo ou familiar para poder estar nessa relação? Ou, ao contrário, ter um familiar lhe proibindo de ter uma relação com alguém? Se sentir culpado constantemente, pois as situações negativas são sempre a sua culpa. Você pode contrair, contrariar as vontades da outra pessoa para evitar, você não pode contrariar as vontades dessa outra pessoa, os desejos dessa outra pessoa, para que essa atitude sua, ou essa contrariação que você está falando, não provoque briga, e por isso você está sempre cedendo, se abstendo, de fazer e realizar determinadas coisas? A sua opinião nunca é pedida ou considerada em tomada de decisão? Outro ponto é quando o outro diz que você não tem capacidade, não é inteligente o suficiente, não tem beleza, qualquer outro comentário negativo, dito repetidas vezes, em tom sério, ser exposto a traições, conflitos amorosos, situações contrangedoras, fora do acordo, do relacionamento, ser constrangido em público, ciúmes obsessivo, eu postei um vídeo que trata especificamente sobre essa questão dos ciúmes, você pode olhar no meu canal, está lá um vídeo falando especificamente sobre esse assunto. Um outro ponto é as pessoas controlam a sua vida financeira, ou usam o dinheiro como forma de controle, punição, humilhação, ou vínculo afetivo, é quando o outro tem que saber constantemente onde você está, através de aplicativos de localização, mensagens, ligações, e quando você tem que até enviar fotos, que comprovem que você está falando a verdade, fotos de que você está em determinado local, então sexualmente ter que atender a todas as necessidades e desejos do passeio, mesmo sem vontade, e não pode recusar ter uma relação com essa pessoa, você não tem seu tempo, o seu momento, o seu desejo, não é respeitado, em alguns casos até a pessoa está doente, está em uma situação debilitada, mas para não perder o outro, e porque essa relação é abusiva, a pessoa é obrigada a manter relação com essa outra pessoa, então, no outro aspecto, qualquer situação em que haja abuso de poder, racismo, preconceito, ou machismo, ser vítima de sentimento de posse por parte do outro, ainda, você tem marcas de agressão, mesmo que não haja um ato violento como um soco, mas por exemplo, mas por ter sido segurado, buscamente, com muita força, tem ameaça com frases como, ninguém mais vai te amar, como eu te amo, situações de agressão física, e punição, ou ameaça, através de violência, constantemente, ameaça, ameaça que você não pode contar a outras pessoas, o que está acontecendo entre vocês, ou seja, você não pode conversar com ninguém, você não pode contar com ninguém, você não pode confiar em ninguém, você não pode ter amigos, para poder compartilhar essa situação, então, como sair de um relacionamento abusivo, mais do que saber se está vivendo, vivenciando uma relação abusiva, é possível também saber como sair, então, se você conseguiu se identificar dentro de um relacionamento abusivo, o primeiro ponto é você acreditar, esse já é um grande passo, mas o que fazer em seguida, mas o primeiro ponto, isso é importante, é você identificar, é você saber que está vivendo esta relação, Então, vamos ver aqui algumas ações, e atitudes, para que você consiga sair desta relação, primeiro ponto é busca mudança, agora que você já se identificou, o segundo passo é mudar, para esse caso, é muito importante, você se conectar, com a sua inteligência emocional, e seu autoconhecimento, para que você possa sair de uma situação abusiva, você precisa se conhecer, para poder você ver, quais as possibilidades que você tem, e com certeza, você vai encontrar muitas, converse com o abusador, por mais difícil que possa parecer, tem pessoas que abusam de outras, e não estão se dando conta, de que estão fazendo isso, se em uma conversa, é para amanecer a situação, e nada acontece, o que eu estou falando, é de uma conversa, mas às vezes é preciso duas, é preciso três, é preciso dar um tempo, essa pessoa, mas é possível que ela comece, assim como você, também perceber, que ela está fazendo isso, mas se nada muda, ou há uma rejeição em mudar, você pode ter certeza, que não há mais o que fazer, a não ser sair dessa relação, isso é um passo importante, e muito difícil, por isso a questão do autoconhecimento, do empoderamento, para você se capacitar, e poder sair dessa relação, ou perceber, porque às vezes você não percebe, que pode sair, você não se dá conta, de que você pode sair, mas é preciso, que essa atitude, em algum momento, seja tomada, então, um outro ponto, é que você precisa entender, é que não é você, deixe de lado, a culpa, que é o abusador, porque você vive, numa situação, de tanta opressão, que você acaba, se sentindo, ou achando, que na verdade, o culpado, de tudo isso, que é acontecendo, é você, mas isso chama, e essas pessoas, elas tem muita capacidade, de fazer isso, às vezes não é, uma questão consciente, mas inconscientemente, essas pessoas, elas tem muito poder, de manipulação, porque essa situação, ela pode estar sendo, carregada, há anos, há anos, que você está vivendo, nessa situação, Então, você, de certa forma, sente, o poder, na manipulação, que essa pessoa, exerce sobre você, então, procura ajuda, e apoio, em pessoas, que você confia, não é fácil, sair de um relacionamento, abusivo, sozinho, então, encontre pessoas, que você ama, que você pode considerar, e perceber, como um porto seguro, e pode, te dar força, para que você supere, essa situação, um outro ponto, é o empoderamento, como eu já falei, resgate as suas qualidades, a sua vitalidade, o que te traz, felicidade, lembre-se, o quanto você, você é capaz, e é especial, para outras pessoas, converse, com pessoas, que já passaram, por essas situações, situações semelhantes, e o apoio, de quem já viveu, uma relação assim, e superou, a tristeza, dessa perda, pode ser um combustível, para você se inspirar, e você agir, é fácil, a terapia, a psicoterapia, pode ser um apoio fundamental, para você reagir, e passar por essa transição, de vida, com menos abalos emocionais, o psicoterapeuta, ele vai trabalhar, nessa questão, de autoconhecimento, te mostrar, fazer com que você enxergue, as suas possibilidades, porque, essa capacidade, essas possibilidades, elas estão dentro de você, mas você precisa, às vezes, de um olhar de um outro, para poder, identificar, esse potencial, que você tem, segundo essa especialista, a Milena, quando a pessoa, chega no limite, desse tipo de relação, ela costuma, apresentar, sinais, são sintomas, como problemas de saúde, dores de cabeça, e no corpo, ansiedade, insônia, angústia, depressão, crise de pânico, fumigamento, dificuldade em respirar, pressão emocional, compulsão alimentar, falta de autoestima, e até pensamentos suicidas, então, esses sintomas, porque, na verdade, o que é um sintoma? É algo que está denunciando, de que alguma coisa está errada, às vezes, a pessoa vai para a terapia, e ela fala, desses sintomas, mas ela não sabe, a origem, desse sintoma, nesse sentido, o profissional pode te ajudar, ele vai, fazer, e te mostrar, que esses sintomas, eles estão aparecendo, e eles estão relacionados, com esse, com essa relação abusiva, e que você precisa sair dela, para que esses sintomas, eles comecem a desaparecer, ou seja, quando a sua relação, interfere, no seu bem-estar emocional, mas também, nas suas atividades diárias, é mais do que uma interferência, é para você, a cuidar de si, é uma identificação, de que você precisa, mudar, que você precisa, tomar uma outra postura, porque isso já está afetando, afetando o seu trabalho, afetando na realização, das suas tarefas diárias, e afetando nas suas relações familiares, então, é um monte de coisa, que está sofrendo, as consequências, pelo simples fato, de você estar vivendo, uma relação abusiva, Então, como a terapia, ela pode ajudar, nesse sentido? Então, na terapia, é feito um trabalho, de resgate, da autoestima, fortalecimento emocional, para mudar, o tipo de dinâmica, desses relacionamentos, ou cortar definitivamente, se for o caso, o vínculo, com essas pessoas abusivas, como eu já falei, lá anteriormente, de dar um espaço, para a conversa, para que essa pessoa, tenha a oportunidade, de mudar, eu sempre falo, quando as pessoas, vêm para a terapia, mais especificamente, casais, a ideia, da psicoterapia, a princípio, é resgatar, essa relação, é muito importante, quando a gente pode, curar, essa pessoa, que está sendo, abusada, e também, curar, esse abusador, ou seja, poder, promover, o diálogo, a compreensão, e a resolução, desses problemas, então, algumas atitudes, serão mudadas, para que a relação, possa fluir, de maneira, mais, mais leve, e mais saudável, e que esses sintomas, nesse sentido, esses sintomas, que nós, que nós falamos, como a, a depressão, a ansiedade, eles, eles vão, eles vão desaparecer, então, dessa forma, é, por muitas vezes, as pessoas, elas, elas se sentem culpadas, né, por terminar um relacionamento, abusivo, pela crença, é, que poderia ter, é, 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 se ela, se ela, se ela tivesse se esforçado mais, ou ainda, culpa, né, pelo medo de, ou pelo mal-estar do outro, né, a pessoa está preocupada, é, como vai ferir o outro, como o outro vai, vai ficar, então, por isso que a gente, a gente tem uma, uma preocupação, a princípio, de reestabelecer, esta relação, quando não, não é possível, a gente pode possibilitar, os dois, a tomarem, é, os seus rumos, a tomarem, os seus caminhos, e às vezes, a gente continua, né, trabalhando, em separado, uma pessoa, e a outra também, para que cada um, dê conta do, do percurso, que está sendo proposto, já que não, que não está conseguindo, né, naquela relação, resolver esta, essa situação, então, porque às vezes, você pode, ter com a outra pessoa, e às vezes, não conseguir, resolver com aquela pessoa, mas é importante, que você tenha conhecimento disso, é, para que, numa, numa outra relação, isso não venha, isso não venha a se repetir, isso para as duas pessoas, aquele que está sendo, abusado, ela tem isso, como uma prevenção, para que ela não deixe, que isso aconteça, nessa nova relação, aquelas, ela está se propondo, assim como a pessoa, também, que, que abusou, ela possa, não fazer isso, na próxima relação, porque às vezes, é, não é essa, a nossa proposta, mas às vezes, as pessoas, elas não conseguem, elas não conseguem, caminhar mais junto, né, depois que acontece, ou que é, identificada, uma situação como essa, então, caso, você conheça alguém, que esteja vivendo, esse tipo de relacionamento, é, procure conversar, de forma positiva, e, e mostrar, demonstrar apoio, as pessoas precisam, se sentir, é, apoiadas, encorajadas, para começarem, a, a ter novas, atitudes, frente a essa, a essa situação, podendo, é, com certo risco, acontecer o rompimento, dessa, dessa relação, mas nós temos que ser, responsáveis, é, para ajudar, é, a, a essas pessoas, ajudá-las a entender, e a compreender, para que elas vivam, vivam melhor, então, é, especificamente, para, para mulheres, é, em relações, a, abusiva, é, 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 isso também, é, a, a central de, de atendimento à mulher, é, que funciona sete dias por semana, e 24 horas por dia, é, é, o número é, 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 é o 180, o mais importante, é, é, é você se informar, entender qual o seu papel, na, nas relações, e saber que não está sozinho, ou sozinha nessa, nessa luta, contra, contra o abuso, né, procure um profissional, procure um psicólogo, um psicanalista, é, é, um psiquiatra, hoje nós temos essa opção, da, 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 da terapia online, que, que possibilita, e que abre campo, para que todas as pessoas, possam, é, fazer, é, esse tratamento, fazer análise pessoal, é, identificar, essas situações abusivas, que podem estar acontecendo, na sua vida. fazemos parte, do time da, da, da Zen Club, é, eu, como, com a Milena, onde, é, eu, eu busquei, apoio teórico, para, para fazer esse, esse vídeo, estamos no site da Zen Club, fazemos terapia online, acesse, marque a sua consulta, para que possamos, é, te atender, e, e conversar melhor. Fica, aqui, esse vídeo, espero que ele te ajude, a, a identificar, é, talvez você, ou outras pessoas, que estão vivendo, uma situação como essa, para que elas possam ser, ajudadas. E, e, e,